E falem molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo para a gente falar sobre o pronunciamento oficial da Konami relacionado às tragédias, ao desastre que foi o eFootball 2022, né rapaziada? Porque é claro, baseado em várias críticas, eu falei no vídeo de ontem que uma hora a Konami ia virar público e iria falar que semana que vem ia ter uma atualização. Se vocês podem ir lá no vídeo que eu fiz ontem, cara. Falando sobre o PS ter a pior avaliação da Steam. Eu falei essa coisa, mano, dito e feito, cara. A Konami veio hoje pela manhã nas suas redes sociais pedir desculpa pelo acontecimento, falar que não era a intenção, lançar um jogo cheio de problemas, eu vou ler para vocês a nota que eles disponibilizaram e já deu uma data para o jogo ser corrigido, para ter uma atualização, para ter correção nesses problemas que estão aparelhos. É claro que o jogo não vai mudar da noite para o dia, não vai mudar da água para o vinho, mas sim, eles falaram sim que tem essa atualização, que eles falaram quando é que vai chegar e falaram sim que irá corrigir os problemas do jogo, né, rapaziada. Então eu vou passar para vocês essa nota que foi dita pela Konami. Então desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo, nem nenhuma informação de PES e FIFA, mano. Agora nós vamos fazer uma nova saga, né, cara. Antes era a saga pré-lançamento do PES. Saber tudo o que vai vir de novo, saber o que vai ter de novidade. Agora é para saber quando o jogo vai ser corrigido, né, rapaziada. Porque o jogo já veio todo cagado, né, cara. Agora a gente está em busca de informações para saber quando é que ele vai ser enfim arrumado, né, cara. É a Konami que parece que já tem um dia para isso estar acontecendo, né, rapaziada. Então vamos lá ver, mano. Vamos lá ver aqui o que eu disponibilizei, né, rapaziada, aqui nesse tweet, né, mano. Vocês estão vendo aqui o tweet oficial do eFootball, né, rapaziada, da Konami, mano. Eu vou mostrar para vocês, galera. Eu vou ler para vocês o que eles disseram nesse tweet e a gente discute por cima tudo o que foi dito, tá, rapaziada. Basicamente, mano, eles disseram o seguinte, né, rapaziada. Após o lançamento do eFootball 2022, recebemos muitos comentários e solicitações sobre o equilíbrio do jogo que inclui velocidade de passe e operação de defesa. Gostaríamos também de reconhecer que houve relatos de problemas que os usuários experimentaram com cutscenes, expressões sociais, movimentos dos jogadores e o comportamento da bola. Mano, é impressionante, né, cara, que eles estão falando que houve relatos de problemas que os usuários experimentaram. Mano, cara, isso está em todo lugar, rapaziada. Mano, Konami, não foi alguns usuários que reclamaram disso, mano. De bagulho, ele está em todo lugar. Até na TV passou, até o GE postou, tá ligado? Até blogs, tá ligado, que não postam conteúdos nem relacionados a games, nem relacionados a games de futebol estão postando do jeito que isso viralizou, tá ligado? Mano, o seu jogo foi o jogo com a pior avaliação da história da Steam, mano. Não é qualquer coisa não, velho. A Konami está falando como se não fosse nada. Como se fosse míseros problemas que algumas pessoas perceberam, nem todas, que promete ser corrigido, tá ligado? Mano, o Konami está tentando muito diminuir a situação, que a situação é deplorável, cara. É catastrófica a situação do e-futebol, galera. E a Konami está falando como se nada. Como? Ah, alguns usuários falaram isso. Algumas pessoas falaram isso. Isso apareceu para algumas pessoas. Mano, do céu, né, cara? Vamos continuar aqui. Lamentamos os problemas e queremos garantir a todos que levaremos todas as preocupações a sério e nos esforçaremos para melhorar a situação atual. Este trabalho será atualizado continuamente. A qualidade será melhorada, o conteúdo será adicionado de forma consistente a partir da próxima semana. Nos prepararemos para uma atualização em outubro e ao mesmo tempo que receberemos novas opiniões por meios de questionários aos novos usuários. Faremos o melhor para satisfazer o maior número possível de usuários e esperamos seu apoio continuar em futebol. Mano, agora vamos... É a continuação daquele vídeo de ontem, né, cara? Mano, esse vídeo é perfeito para você que viu o vídeo ontem, né, rapaziada? Esse vídeo é perfeito para você que viu o vídeo ontem, mano. Se você não viu, antes do que eu vou falar agora, eu recomendo muito você ir lá assistir o vídeo de ontem. É aquele vídeo lá que está escrito PES como o pior jogo de todos os tempos, tá? Que lá eu falei exatamente isso, né, cara? Eu falei exatamente isso, mano. Que a Konami ia falar que o jogo ia ser corrigido dentro de uma semana, e depois vai jogar para um mês, né, cara? Porque os problemas não vão ser corrigidos. Vai jogar para três meses, vai jogar para um ano. E vai fazer a galera ficar esperando, cara. Porque a Konami é assim, rapaziada. Eu falei a mesma coisa no vídeo de ontem. E eu digo e repito, cara. Mano, não acredite na Konami dessa forma, rapaziada. Não acredite porque, mano... Tá na cara, né, rapaziada? A Konami às vezes gosta de tirar uma com a cara do consumidor. A princípio eles confirmaram a atualização para a semana que vem para corrigir alguns problemas. Não, eles confirmaram uma correção para a semana que vem, tá, rapaziada? A semana que vem deve sair a correção de alguns problemas, mas a atualização eles estão programando para esse mês. A atualização mais cedo que tínhamos de chegar era o dia 11 de novembro. Então, sim, eles viram que não tem como manter até o dia 11 de novembro nessa situação. E planejaram, sim, uma atualização para a semana que vem e uma atualização maior para esse mês, tá, rapaziada? Então, isso vai acontecer aí nesse mês. Vamos dizer que, então, o jogo deve ser corrigido esse mês, né, rapaziada? Isso é o que eles estão prometendo. Mas é o que eu acredito que vai acontecer? Mano, é a mesma coisa que eu falei no vídeo de ontem, rapaziada, mano. A Konami falou que o jogo ia vir fotorrealista, que o jogo iria estar com a atmosfera real. Vocês iriam se sentir na pele do jogador, tá ligado? Você iria sentir tudo que acontecesse dentro das quatro linhas, cara. Que o jogo ia estar sensacional, mano. E olha o que eles entregaram, rapaziada. Mano, é impressionante, galera. É impressionante, mano. Por isso que eu não acredito, cara. Eu não me iludo mais com o que a Konami fala, cara. Mano, depois de lançar um jogo desse, a Konami acha que falar que vai sair uma correção semana que vem, que tá tudo bem, tá ligado? Não, nada vai apagar isso que aconteceu. Esse lançamento desse jogo foi o pior lançamento de um jogo de futebol, de um jogo de qualquer categoria de todos os tempos, tá ligado? Mano, principalmente não só pelo jogo, porque pelo jogo, tudo que os produtores falaram, tudo que os desenvolvedores falavam, deixaram a galera com a expectativa lá em cima, tá ligado? A galera com a expectativa lá em cima, porque eles prometeram, prometeram, falaram que o jogo estava muito melhor do que tal trailer, que o jogo estava muito melhor do que tal beta. E, mano, o jogo lançou muito pior do que qualquer coisa, cara. Estava pior que o trailer, estava pior que a beta, que saiu há quatro meses atrás. Então é inexplicável esse trabalho que foi feito de forma completamente errada e equivocada pela Konami, né? Rapaz, não tem explicação, mano. Eles poderiam vir falar que o jogo veio assim, porque a mãe de tal pessoa passou mal, tá ligado? Nada é justificável, mano. Eles tiveram três anos para produzir esse jogo. Nem pandemia, nada vai justificar esse trabalho feito de forma completamente equivocada, né, rapaziada? O jogo está sendo desenvolvido há três anos. Eles abriram mão do PES 2021 para lançar esse jogo, para trabalhar nesse jogo. Eles tiveram três anos. Você acha mesmo que daqui para a semana que vem, ou daqui para duas ou três semanas, o jogo vai ser corrigido e vai estar lindo, vai estar maravilhoso? É claro que não, né, rapaziada? Compacto muito com a opinião de um canal também aqui, que é o BGFUT. Ele falou que o PES deve praticar um jogo no mínimo decente, no mínimo jogável, vai levar de dois a três anos, cara. Isso realmente é a realidade. Eu não acho que talvez tanto tempo assim para estar no mínimo jogável, para as pessoas poderem se divertir, mas vai levar tempo. Não vai ser corrigido daqui para a semana que vem, como tem pessoas comentando aqui nos comentários, finalmente, sei lá o que, eles queriam na real. Mano, galera, eles tiveram três anos para produzir isso. E vocês acham mesmo que eles queriam produzir esse bagulho? É falta de competência, galera. Eles não queriam dar um jogo shield bugs, mas é falta de competência desses funcionários, cara, para lançar um jogo tão problemático, né, cara? Um jogo tão errado, tão pífio, né, cara? E vocês acham mesmo que esses mesmos funcionários daqui para a semana que vem vão corrigir tudo isso e o jogo já vai estar maravilhoso? Não, né, rapaziada? Infelizmente, isso daqui é papo para dormir, tá ligado? É só para, vamos dizer que, manter os fãs um pouco mais calmos para a semana que vem ou para o mês que vem, né, cara? Para eles falarem, ah, o jogo está assim, mas a Konami falou oficialmente que mês que vem tem atualização, então vamos ficar tranquilos. Vamos esquecer um pouco esse PES para não continuar causando repercussão negativa para o jogo, né, cara? É só com essa intenção, porque a realidade é que o jogo não vai ser corrigido tão cedo, tá, rapaziada? Eles vão tentar. Isso é o que vai acontecer, eles vão tentar corrigir, eles vão tentar melhorar o que já está ruim, mas, meu amigo, para esse jogo ter salvação, cara, a Konami vai ter que refazer ele do zero, praticamente, cara, vai ter que refazer ele do zero, porque tudo que tem no jogo é ruim, cara. Tudo que tem no jogo gráfico é ruim, a jogabilidade é ruim, as movimentações dos jogadores estão ruins, o sistema de colisão então nem se fala, tá ligado, mano? Eles têm que refazer o jogo do zero, praticamente, cara, então para salvar esse jogo, mano, não vai ser uma ou duas atualizaçõezinhas que serão suficientes, né, rapaziada? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham curtido, hoje será mais vídeos, talvez eu faça uma live também, porque a galera pediu bastante para eu jogar o e-football online, principalmente na antiga geração, acho que eu vou trazer uma live jogando, né, rapaziada? Então espero que vocês tenham curtido, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação, eu vou soltar mais um vídeo daqui a pouco para falar sobre uma informação bem interessante também que saiu agora há pouco, então não perca. Conquero por aqui, rapaziada, até a próxima e... Falou!